Veja no repórter setorial de hoje, 1.500 contratações devem ser abertas pelo comércio da região para o final do ano. O horário de verão é mantido para o dia 4 de novembro. E vamos acompanhar a segunda parte da reportagem especial sobre o desperdício de alimentos. E você vai ver também. Você imagina que o astral do paciente possa ser favorável à recuperação ou à conformação em determinados casos? Hoje nós vamos abordar esse assunto aqui. Nós estamos recebendo Lucie Previato. Ela é especialista em psicologia hospitalar. É um ramo novo que está sendo aplicado e que já tem aqui um modelo em execução muito boa no Hospital Universitário de Taubaté. Acompanhe, é muito importante. Mesmo que você esteja em um hospital que não tenha, sua família pode ajudar com as orientações que serão passadas daqui a pouco. Não saia daí. Olá, começa aqui mais uma edição do Repórter Setorial. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo realizou uma fiscalização em creches de 215 cidades da região metropolitana, do interior e do litoral paulista. Metade das creches visitadas no Vale do Paraíba não apresentam instalações de higiene adequadas para a faixa etária das crianças. Os resultados apresentados pelo TCE apontam que boa parte dos locais visitados apresentam problemas que podem colocar em risco a saúde das crianças. Em 84% dos casos, o alto de vistoria do corpo de bombeiros está fora do prazo de validade. Das 253 creches municipais fiscalizadas, menos de 40 estão com a vistoria em dia. No Vale do Paraíba, os agentes visitaram 13 escolas em 10 cidades diferentes. Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Caraguatatuba, Cruzeiro, Guaratinguetá, Pintamonhangaba, Piquete, Potim, Santa Branca e São José dos Campos. Somente Santa Branca tem o alvará dentro do prazo de validade. A fiscalização do TCE checou diversos aspectos que influenciam na qualidade do serviço prestado aos alunos, como quantidade de crianças por turma, condições de equipamentos e brinquedos, acessibilidade, nível de formação dos professores, entre outros. Metade das creches visitadas no Vale do Paraíba não apresentam instalações sanitárias e de higiene pessoal adequadas para a faixa etária das crianças. Somente quatro creches fizeram a higienização da caixa d'água nos últimos seis meses. Até o dia 31 de novembro, permanecem abertas as inscrições para o vestibular da FATEC, Faculdade Tecnológica do Estado de São Paulo. As vagas são para o primeiro semestre de 2019. Carolina Silva. Em todo o Estado de São Paulo, são mais de 14.800 vagas disponíveis para 77 cursos superiores de tecnologia gratuitos. Quem vai falar um pouquinho para a gente sobre esse vestibular é a Cristina, que é diretora aqui do Polo de Pindamonhangaba. Cristina, quem estiver interessado em fazer o vestibular da FATEC, aonde precisa entrar na internet, qual o valor da inscrição? Bom, a inscrição é feita pela internet, no site vestibularfatec.com.br. E aqui em Pindamonhangaba nós temos 200 vagas, sendo que 40 são para o curso de projetos mecânicos, 40 para o curso de soldagem mecânica, projetos de soldagem, que são no período da manhã. E à noite nós temos gestão de negócios e inovação, processos metalúrgicos e manutenção industrial. Até quando podem ser feitas as inscrições? As inscrições vão até às 15 horas do dia 13 de novembro. E os interessados precisam ter quais requisitos para conseguir participar desse processo seletivo? O ensino médio completo. Muito obrigada, Cristina. A prova está agendada para acontecer no dia 9 de dezembro. Carolina Silva, de Pindamonhangaba, para o repórter setorial. O atendimento da carreta da mamografia em Pindamonhangaba foi adiado. Thais Orovic. A carreta da mamografia já está instalada aqui, no pátio da Prefeitura de Pindamonhangaba. O início das atividades era para ter acontecido nesta terça-feira, mas não foi possível devido a um cabo que foi rompido do mamógrafo. A assistência técnica já fez a solicitação para o reparo, mas ainda não há uma previsão para o início das atividades. A Prefeitura informou que a população pode ficar tranquila, que a cada dia que a carreta estiver parada, um dia a mais vai ser acrescentado para a realização dos exames, após o dia 1º, que era o prazo final para o funcionamento dela aqui na cidade. De Pindamonhangaba, Thais Orovic para o repórter setorial. De acordo com a equipe de conservação da CCR Nova Dutra, durante os dias de caminhada dos Romeiros, entre 8 e 15 de outubro, foram coletadas mais de 9 toneladas de lixo entre as cidades de Caçapava e Lorena. Um aumento de 10% se comparado ao mesmo período do ano passado. O levantamento foi feito na região onde foram instaladas 64 lixeiras para facilitar o descarte correto de resíduos, principalmente pelos Romeiros, que utilizaram o acostamento da rodovia para chegar até o Santuário Nacional de Aparecida. Vamos agora para o quadro Cidadania, com José Carlos Cataldi. Amigos, a Justiça resolveu dar limites a esses cadastros de inadimplentes. Sim, porque SPC, SBPC, Serasa têm expandido, além do prazo prescricional de 5 anos, a mantença do nome do devedor nos seus cadastros, oferecendo mais informações às pessoas. A lei determina que um nome só possa ficar sujo por 5 anos. Passado um dia, isso não pode acontecer. E quando há a permanência do nome nessas circunstâncias, agora a Justiça entendeu, numa decisão que tem caráter nacional, que o cadastro tenha que ser penalizado. Ou seja, vai pagar a indenização por danos morais e também por danos que eventualmente venham a ocorrer, como perda de crédito, impossibilidade de realização de negócios e tudo mais. Eu, particularmente, tenho uma posição muito forte com relação a esses cadastros. São empresas privadas que fazem lucro da desgraça alheia. Eu acho isso um absurdo. Acho que essas informações não podiam sair de uma forma a prejudicar e a humilhar determinadas pessoas. A seguir, comércio de Taubaté e região deve abrir cerca de 1.500 vagas de emprego durante o final do ano. É só um instante. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus